Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receita incrível para vocês. Hoje nós vamos fazer um delicioso bolo prestígio no pote, mas não no potinho descartável, naquele pote bonito que você tem em casa para você levar para sua família. Muito bacana essa receita, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Para essa receita nós vamos precisar, nós vamos começar primeiro pela massa do bolo. Para esse bolo nós vamos usar duas xícaras e meia de farinha de trigo, lembrando que as minhas xícaras de chá medem 240 ml, eu não uso farinha com fermento, tá bom? A minha farinha sem fermento. Uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de cacau em pó 50%, mas você pode estar usando uma e meia de achocolatado, dois ovos inteiros, 150 ml de água, 200 ml de óleo e uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer essa massa desse bolo que é bem fácil de fazer, não precisa batedeira, não precisa liquidificador, a gente bate na mão e não fica cheiro de ovo. Essa massa é incrível, com ela você pode fazer bolo de festa, bolo de pote, é uma massa maravilhosa, tá bom? Vamos começar a fazer a massa desse bolo prestígio que é maravilhosa. Primeiro nós vamos aquecer o óleo e a água. Vamos dar uma leve aquecida no fogo só para aquecer, tipo amornar, não ferver, tá bom? Então vamos lá? Olha só, já aquecemos, agora a gente vai reservar aqui essa água com óleo e aqui, olha que fácil, vamos colocar o chocolate em pó, eu estou usando o cacau 50%, mas você pode usar o achocolatado, dois ovos, o açúcar, eu gosto de colocar só uma xícara para não ficar muito doce, o fermento, muitas pessoas vão me perguntar, nesse bolo vai ficar cheirando o ovo, gente, não fica, pode fazer sossegado. Aqui a gente vai colocar essa mistura e vamos mexer, olha que fácil, gente, essa massa é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu já fiz até essa massa para o bolo brigadeiro, que já está no canal, é um sucesso também de venda, vale muito a pena você conferir. Se você ainda não viu esse bolo brigadeiro, eu vou estar deixando o link também na descrição para vocês, tá bom? Vale a pena para vocês que trabalham com bolos aí, é muito legal vocês terem essas receitas em mãos, não é verdade? Como esse bolo brigadeiro que nós vamos fazer hoje. Maravilhoso, fácil de fazer, agrada a todo mundo e é delicioso. Como já virou o nosso bordão, é incrível. Então aqui eu vou dar uma pausa no vídeo só para eu segurar aqui e mexer bem e já já eu volto. Olha só, já misturei bem, olha que massa deliciosa, gente, que fica esse bolo. Agora aqui eu tenho uma forma, eu vou fazer nesse modelo hoje, eu não tenho a medida dela, mas depois na descrição eu vou deixar certinho o tamanho da forma para vocês. A gente vai colocar esse bolo aqui dentro, ela está untada com manteiga ou margarina e enfarinhada, tá bom? Tem muitas pessoas, muitas amiguinhas e amiguinhas aí que estão me falando, Ninho, você não vai mais aparecer no vídeo? Vou sim, gente. De vez em quando eu vou dar as caras no vídeo, podem ficar tranquilos. Olha que massa linda, amores. Perfeita, perfeita mesmo. Essa massa fica muito fofinha, muito gostosa. E fica um bolo bem chocolatudo. Eu não gosto de bolo, sabe aquele bolo aguado? Eu gosto de bolo que ele fica bem chocolate mesmo. Eu até procurei no mercado cacau 100%, mas hoje não tinha. Sempre tem, mas hoje não tinha. Olha só, dá uma batidinha para ficar tudo igualzinho. Agora vai para o forno pré-aquecido, 180 graus por 35 a 45 minutos, mas você fica de olho. Quando a sua casa estiver cheirando o bolo assado e o seu bolo estiver crescidinho e douradinho, faz o teste da faca, palito ou garfo esperta. Saiu sequinho, assinou que está ó, no ponto para a gente tirar. Então, vamos lá? Enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos fazer a calda para regar esse bolo. Para essa calda, nós vamos precisar de 250 ml de leite integral, 3 colheres de sopa de chocolate tipo o cacau 50%. Você também pode estar usando o achocolatado, se você não tiver o cacau 50%. Mas o cacau 50% nesses bolos de chocolate, ele dá um gosto todo especial e uma cor bem bacana, tá bom? Meia caixa de creme de leite. Eu estou usando a caixinha de 200 ml, então eu coloquei meia caixa. Meia caixa de leite condensado. A minha caixinha de leite condensado tem 395 ml, estou usando a metade. Então, vamos lá? Aqui nós vamos colocar o leite, o cacau em pó 50%, o creme de leite. Gente, fica muito bom. Se você quiser substituir o leite integral por leite de coco, você também pode estar substituindo. A validade, tanto faz se você morregar com essa misturinha que nós estamos fazendo aqui, é de 5 dias. Então, é uma validade bem bacana e o bolo fica maravilhoso, tá bom? Agora, com a ajuda de um garfo, se você não tiver um fuê, a gente vai bater isso aqui, ó. Para ficar bem homogêneo. Olha só, ficou bem misturadinho. Agora, a gente vai reservar isso aqui e nós vamos fazer agora um mousse de chocolate para nós colocarmos nesse bolo prestígio, que é tudo de bom, gente. É um sucesso de vendas aí. É maravilhoso mesmo. Então, aqui a gente vai deixar reservado e eu vou separar os ingredientes para o nosso mousse. Então, para o nosso mousse de chocolate, nós vamos precisar de 250 gramas de chocolate meio amargo. Eu estou usando o Nobre, mas você pode estar usando um fracionado de boa qualidade. Meia caixa de creme de leite. Aqui, eu bati 400 ml de chantilly. Nós vamos usar mais ou menos a metade disso aqui para fazer o mousse. A outra metade eu vou reservar para a gente decorar o bolo, tá bom? Então, 400 ml de chantilly batido. Nós vamos usar metade. Então, é 200 para fazer o mousse e 200 para a gente decorar o bolo. E meia caixinha de creme de leite. A caixinha de creme de leite que eu estou usando é de 200 ml. Então, aqui tem 100 ml. Eu vou levar esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos para ele derreter e já já eu volto. Já derreteu o nosso chocolate, ó. Ficou bem lisinho. Agora, nós vamos pegar esse creme de leite, colocar aqui. E vamos fazer um ganache bem gostoso para a gente fazer o nosso mousse. Aqui eu vou mexer bem. Olha só. Mexi bem. Já virou o nosso ganache maravilhoso. Agora, eu vou separar outro pote para a gente começar a fazer o mousse. Em outro recipiente, a gente vai pegar metade desse chantilly que nós batemos. Ó, tá vendo? Usei metade. Até colocar mais um pouco. Agora, deu certinho, ó. Metade, metade. E nós vamos colocar esse ganache que nós acabamos de fazer aqui nesse chantilly. Vai ficar um mousse maravilhoso. É divino esse mousse. Dá até para vocês colocarem em copinhos e vender individual. Olha quanta dica bacana para vocês, hein? Por isso que é importantíssimo vocês assistirem o vídeo até o final. Aqui, nós vamos mexer isso aqui de dentro para fora, ó. Para não perder o ar e ficar um mousse de chocolate bem furadinho. É importante que você faça esse mousse com um chocolate meio amargo. Porque como o bolo é de prestígio, o recheio prestígio ele já é meio docinho. Então, vai dar um contraste muito bacana, um sabor maravilhoso. Olha isso, gente. Incrível, não é? Vocês estão me pedindo também para eu mostrar a Meg para vocês. Porque a Meg, eu estou gravando o vídeo para vocês. A Meg é minha cachorrinha. Ela fica aqui no meu pé, dormindo e roncando. Se vocês pararem para prestar atenção, ela está roncando nesse momento. Né, Meg? Acordou, gente. Ó, o nosso mousse aqui já está pronto. Então, eu vou reservar esse mousse de chocolate também. E agora, é só nós aguardarmos o bolo ficar pronto. Porque o recheio desse bolo prestígio vai ser o recheio frio de prestígio que já está no canal. Para quem não viu esse recheio frio de prestígio que não vai ao fogo, eu vou deixar também o link desse vídeo na descrição para vocês estarem fazendo, tá bom? Olha só, o nosso bolo já assou. Eu dividi ao meio. Coloquei metade dentro do meu tapoer. Você pode estar montando da forma que você quiser. Vocês percebam que eu não coloquei papel filme nem papel manteiga porque eu não vou desenformar esse bolo. Esse bolo é para ser servido aqui mesmo no pote. Se você quiser montar para desenformar, você forre com papel manteiga ou papel filme para poder estar facilitando você desenformar depois. Então, vamos lá? Aqui eu transferi a nossa calda desse bolo para estar molhando nesse tubinho aqui que fica bem mais prático, não é verdade? Eu gosto de molhar bastante. Vocês já me conhecem o meu bolo. Eu gosto que fica bem molhadinho. Não gosto de bolo seco de jeito nenhum. Gosto de molhar bastante mesmo. Principalmente porque ele vai ficar num pote. Depois ele vai para a geladeira por 4 horas. Então, eu gosto dele bem úmido mesmo, tá bom? Eu não gosto dele seco, não. Aqui, a primeira camada, nós vamos colocar esse recheio prestígio gelado que não vai ao fogo. A receita já está no canal. Para quem não viu o vídeo e está entrando agora e quer saber que recheio prestígio é esse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Aqui a gente passa bem, para ele ficar bem homogêneo. Olha só que coisa mais linda, gente. Vocês vão ver o resultado final desse bolo. Que coisa deliciosa e incrível que fica. Maravilhoso, não é? Aqui, nós vamos colocar aqui em cima, esse mousse de chocolate. Ó. Dessa forma. E com a ajuda de um garfo, a gente vai espalhar muito bem aqui por cima desse recheio. Olha isso, gente. Isso daqui são pedacinhos de chocolate que ficou no nosso ganache que endureceu. Melhor ainda, porque quando morder, vai sentir aquele chocolate gostoso derretendo na boca. Agora fala, gente. Tem como esse bolo ficar ruim? Não tem, né? Ele realmente é muito bom. Muito bom mesmo. Olha só. Já espalhei todo o nosso mousse de chocolate. Olha só, gente. Coisa simples, sem muita frescura. A gente consegue fazer um bolo delicioso que agrada a todos. Agora aqui em cima, a gente vai colocar outra parte do bolo. Vai dar uma apertadinha de leve. Olha só que coisa mais linda, gente. E a gente vai regar esse bolo também. Vamos lá, regar muito bem, porque ele vai ficar geladinho. Quando a pessoa cortar, vai derreter na boca, gente. Vai desmanchar mesmo. Esse bolo é incrível. Não deixe de fazer. Seja para o seu consumo, seja para vender. É um bolo que agrada a todos e faz realmente muito, muito sucesso. Olha só. Bolo bem molhadinho. Agora aqui nas laterais, a gente passa um papelzinho para tirar o excesso. Vocês viram que eu gosto de tudo muito, né, gente? Olha isso. Olha. Muito pesado, gente. Esse bolo, ele pesa em média 3 quilos, tá bom? Depois dele prontinho, já coberto, assim, ele pesa 3 quilos, tranquilo. Agora, nós vamos colocar em cima desse bolo o restante desse mousse de chocolate. Só que eu vou deixar esse mousse um pouquinho mais clarinho. Eu vou acrescentar aqui mais uma colher de sopa daquele chantilly que sobrou para nós. Ó, já coloquei. Agora, eu vou misturar muito bem isso aqui. Agora, você pode mexer com mais rapidez. Para isso, a gente vai pegar uma corzinha. E nós vamos colocar por cima do bolo agora. Não precisa finalizar o bolo com bico. Não tem frescura. E vocês vão ver o resultado desse bolo que incrível que é. É o nosso bordão aqui do canal. Incrível. Maravilhoso, não é? Tem como isso ficar ruim, gente? Não tem, não é verdade? Agora, eu vou espalhar muito bem isso aqui por cima do bolo. Olha só, já cobrei todo o bolo com o nosso mousse de chocolate. Aqui, eu tenho uma colher de sopa de cacau em pó 50%. A gente vai jogar por cima, ó. Olha que delícia de bolo, gente. Não deixem de fazer, porque realmente vale muito a pena. Tá chegando o final de ano. É uma ótima sugestão para você fazer e levar para casa do seu amigo, do seu parente. Que você for passar as festas, não é verdade? Aqui, agora, a gente vai colocar coco ralado. Esse coco ralado é o coco seco. Ele não é coco fresco, tá bom? Se você colocar coco fresco, a validade cai bastante. É de apenas dois dias. Então, como é só para decoração mesmo, eu sugiro você colocar o coco seco, tá bom? Olha só que maravilha que fica. Agora, esse bolo, ele vai para a geladeira por quatro horas. E assim que ele estiver bem geladinho, eu volto para a gente finalizar esse vídeo de hoje, que foi, ó, imperdível. Olha só o nosso bolo prestígio finalizado. Eu não deixei quatro horas na geladeira. Eu deixei apenas uma hora na minha geladeira. Então, ele não está muito geladão ainda. Mas, para você que vai levar, transportar para casa de um parente, de um amigo, ou vender, você deixa umas quatro horas para ele ficar bem mais consistente. Agora, a gente vai cortar essa delícia. Um pedação bem generoso. Para vocês verem como ficou por dentro. Deixa eu pegar lá no fundão. Olha isso, gente. Olha. Maravilha, não é? Eu vou até colocar aqui em cima, para depois eu tirar umas fotos desse bolo. Olha que coisa mais gostosa, gente, que fica. Eu vou dar uma garfada aqui para vocês estarem vendo. Olha isso. Sai todas as camadas, perfeitinho. Olha lá dentro, que coisa mais deliciosa que fica. Vale muitíssimo a pena vocês estarem fazendo. Um bolo desse, você pode estar vendendo a R$35,00 o quilo. Esse aqui pesou 3 quilos, gente. Então, rende muito. Vale muitíssimo a pena vocês estarem fazendo. A validade desse bolo é de 5 dias. Se você fizer em potinhos de 150ml ou de 200ml, você pode estar vendendo de 5 a 8 reais, tá bom? Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. E até a próxima receita.